Alô pessoal da Escola Portátil, pessoal da Casa do Choro Então essa é a primeira aula da nossa série sobre música popular do século XIX Sobre os primórdios do choro e da música popular brasileira E nós vamos começar hoje falando sobre a polca A polca que é um desses subgêneros dessas danças de salão europeias Que chegaram no Brasil há mais tempo, falando das primeiras a chegar Foram muitas dessas danças que chegaram no século XIX Você tem a valsa que está aí até hoje O xotes um pouco depois, que deu origem ao xote nordestino muito tempo depois O tango brasileiro, a abaneira, a mazurca, a quadrilha Esses foram os gêneros mais populares, vamos dizer assim, cultivados ao longo do século XIX Mas houve outros gêneros também menos populares, vamos dizer Pelo menos que perduraram menos Como a gavota, que era um gênero de música barroca Que também se compunha no século XIX Outros completamente desconhecidos hoje em dia Como a redouva, o raconto Gêneros assim que realmente se perderam um tempo Mas a polca, eu vou começar contando um pouco da história desse gênero Primeiramente na Europa E mostrando como ela circulou freneticamente por todo o Ocidente E ela influenciou profundamente a música popular Principalmente nas Américas A gente pode ver até hoje Por exemplo, a polca paraguaia Você tem polca no Peru, a polca peruana A polca, ela influenciou na Argentina Ritmos argentinos Ela teve uma influência grande na música caribenha A música dos Estados Unidos Você tem uma relação íntima entre a polca e o ragtime, por exemplo Depois é o foxtrot e até, dizem alguns, até o rock'n'roll Veio da polca também Então é um dos gêneros mais importantes E no Brasil, talvez tenha sido o principal gênero musical Ao longo das décadas de, entre 1840 até o início do século XX Nós vamos então começar falando da polca na Europa Para isso eu vou me recolher aqui E vou mostrar para você já uma figura A polca surgiu em meados da década de 1830 No final, mais para o final da década de 1830 Na região da Boêmia No futuro faria parte do Império Austro-Húngaro Que hoje é a República Tcheca O ritmo binário e bem animado da polca Ele logo se espalhou pelos salões da capital, Praga E pouco depois chegou a várias capitais europeias Viena, Londres, Paris Dizem que em Paris houve uma verdadeira febre Uma polca mania ao longo dos anos de 1840 E rapidamente esse ritmo se espalhou e chegou às Américas Uma das razões desse sucesso estrondoso Se deve ao fato de que a polca era uma dança de pares entrelaçados Ao contrário das danças do século XVIII, dos minuetos Onde os casais maus se encostavam Encostavam a mão no máximo E aqui, como a gente pode ver nas figuras Já há situações em que há o entrelaço Não sei se isso é verdade, se procede Mas é um motivo bastante plausível para o sucesso dessa música Que música era essa então Que a turma dançava tanto na Europa No início da década de 1840 Certamente muita música Que fez muito sucesso naquela época Se perdeu Eu separei aqui uma curiosidade Para mostrar para vocês De um compositor, por exemplo Que fez um sucesso estrondoso Na Europa toda E veio até para os Estados Unidos também Esse Louis Antoine Julien É um compositor Que fez muito sucesso Muita música de salão Produziu muito na época E do qual hoje não se conhece nada Eu procurei uma música dele para mostrar para vocês Nada, não achei nada A coisa mais curiosa que eu achei Foi o nome desse compositor Certamente o maior nome da história da música O nome dele é Louis, Jorge, Maurice, Adolfo, etc, etc, etc Júlio, César, Julien Parece que o pai dele tocava numa orquestra E fez questão de homenagear cada músico dessa orquestra Só tem figura, realmente Mas, enfim Esse compositor é um compositor Que sumiu Mas que demonstra como havia muita música desse tipo Espalhada pela Europa Então vamos a um compositor que não desapareceu Que ficou Que é o Johann Strauss Filho, talvez o primeiro compositor pop Um dos primeiros compositores pop Da história da música Do qual a famosa valsa No belo da nuvem azul É um sucesso, é um hit Até os dias de hoje Está aí o nosso Strauss Filho Com seu belo bigode E vamos ouvir algumas polcas Para a gente ver como é que soava essa música Logo nesses primeiros momentos Então vamos ouvir aqui uma polca São três exemplos de polcas orquestrais Blumenfest Polca A polca do Festival das Flores Vamos ver como é que soa essa música O que é isso? A CIDADE NO BRASIL E por aí vai. A gente já observa nessa polca um padrão que vai ser bem característico, que é o baixo e o contratempo. Aqui bem acelerado. A gente ouve todo o acompanhamento construído assim. Mas tinha também as polcas um pouco mais tranquilas, não tão saltitantes, como essa famosa também, anem polca. Ouçam aí. Reparem que o padrão também é o mesmo, no andamento mais lento. Pum, pi, pum, pi, pum, pi, 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 pum. Mais ou menos assim, esse padrão que ele usava. E uma outra aqui bem animada, que eu gosto muito, que é a Tristras Polka. Essa é de 1858. Também usa bastante esse padrão do baixo. Pum, pi, pum, pi, pum. Bem alternando com o contratempo, no andamento bem rápido. E, bom, outra polca aqui que eu trouxe para a gente ouvir, essa é a mais antiga, desse grande compositor tcheco, Bedrichs, Metaner. Esse é, cara, é um craque, um grande compositor também. Aconselho a todo mundo a ouvir e procurar aí no YouTube, Poema Sinfônico, o Rio Moldávia, uma obra-prima para a orquestra desse compositor. Aqui, nessa foto, essa polka que eu vou mostrar é a polka de Luísa, Luísinas Polka, de 1840, que ele era um adolescente. Obviamente não é essa foto, mas foi a que eu encontrei. Observe como é que soa uma polka aqui vinda da região mesmo de Praga, em 1840, bem no calor dos acontecimentos. Vocês reparam que aqui ele usa o mesmo padrão, esse baixo e o contratempo. Aqui já tem esse desenho, que vai ser muito usado nas polkas brasileiras também. Sobre essa polka, Luísinas Polka, eu vou fazer uma análise na próxima aula, junto com as polkas brasileiras. Vamos partir dela para comparar o que aconteceu nas polkas brasileiras. Muito bem, então, essa era, essa é mais ou menos a sonoridade que as polkas tinham na Europa por volta das décadas, no início da década de 1840 e meados da década de 1850, que é justamente quando essa música chega ao Brasil. E quando ela chega ao Brasil, que cenário que ela vai encontrar? Ela vai encontrar um cenário musical surpreendentemente rico, aqui principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na capital, então capital do Império. E eu vou descrever rapidamente esse cenário, o que era, esse cenário musical, que a gente às vezes nem pode fazer ideia do Rio de Janeiro, do início do século XIX. Então, me recolho aqui para o cantinho. Eu começo aqui fazendo um recorte, por exemplo, da presença da ópera, especialmente da ópera italiana, nessas primeiras décadas do século XIX. Então, alguns exemplos que sempre me surpreenderam muito, por exemplo, entre 1820 e 1824, foram encenadas nada menos que 21 óperas de Rocini. Algumas que tinham acabado de ser compostas na Europa, que chegavam rápido realmente no Brasil. Pouco tempo depois, nas décadas de 1840, também muita ópera de Donizetti, outro compositor muito famoso, Bellini, enfim. E essas óperas eram tocadas até por... Enfim, essa música era até tocada por bandas de música, que é o anúncio de uma banda de música tocando com a presença do imperador, em 1826. No Rio de Janeiro também havia um cenário de muitos teatros e muitos espetáculos musicais. Então, desde o teatro dos mais antigos, que é o Teatro São João, que eu vou mostrar até algumas fotos dele, que depois virou constitucional fluminense, São Pedro de Alcântara e, hoje em dia, o Teatro João Caetano. Uma quantidade enorme de teatro, vocês podem ver. Talvez mais teatro do que hoje em dia, se pensar proporcionalmente à população, certamente. Então, aqui, por exemplo, dá para ver o Teatro São João na Praça Tiradentes. Nossa Praça Tiradentes é o lugar onde é hoje o Teatro João Caetano. Olha ele aí. E aí, depois, mudou de nome para São Pedro de Alcântara. Então, uma rede de teatros muito, muito, muito grande. E aqui, por exemplo, anúncios de espetáculos. Já aparece a nossa polca aí, em alguns anúncios, esses da década de 1840, 1850. E aqui, curiosamente, espetáculos que misturam ópera com polcas dançadas no intervalo. Então, tinha sempre essa cena musical. Outra instância importante, onde a música era muito praticada, eram os clubes. Clubes de música britânica, sociedades. Desde 1835, essa Sociedade Filarmônica, várias as pessoas se reuniam para tocar, para saraus, enfim. Essa coisa bem imperial. Eu separei aqui um recorte desse jornal das Senhoras, 16 de maio de 1852. A Sociedade Filarmônica de São Cristóvão é uma bem agradável reunião mensal. Ali, a orquestra é composta de curiosos amadores dignos de todo o elogio. As senhoras que cantam são interessantes, muito interessantes. E suas doces vozes nos deixam fagueiras impressões. O baile, para o fim da noite permitido, é animado e influído por vivazes quadrilhas executadas por nova orquestra destinada para esse fim. Dançou-se, então, com furor, até as duas da manhã. E é de crer que muita gente se retirou saudosa de tão agradável reunião. Então, essa reunião realmente fazia um sucesso nessa época. E, bom, para alimentar todo esse cenário de música, a gente tinha muitas lojas que ofereciam instrumentos e muitas partituras e muitas editoras de música também. A gente já tem... E esses anúncios eram muito comuns nos jornais desde a década de 1830, 1840. Então, aqui já temos várias polcas anunciadas. Então, isso é um rápido panorama do que acontecia de música nesse Rio de Janeiro, de meados de 1840, 1850, que é onde a polca vai chegar. A polca vai chegar, mais precisamente, em 1844. E ela já chega fazendo bastante sucesso, causando bastante alvoroço, como eu vou mostrar para vocês aqui. Um recorte de jornal de novembro de 1844. Eu achei muito interessante esse recorte. Ele fala que... Estava em grande voga em Paris, nesse inverno, uma dança polaca denominada a polca. A polca parece que é uma espécie de valsa, em que dois dançantes fazem alternada ou simultaneamente as atitudes mais voluptuosas. Foi tal amor que se apoderou dos parisienses por essa dança, que o feliz que a saiba dançar bem, era procurado com avidez para as melhores casas da sociedade. Ultimamente, não havia canto da cidade onde não se dançasse a polca, o que obrigou ao pároco da Madalena a pregar contra a maldita polca, porque, dizia ele, era dançando a polca que se entrava no inferno. Essa polca, de fato, fez sucesso. E logo em 1845 já se encontra, por exemplo, anúncios de professores dando aula de polca. Como, por exemplo, esse irmão, Gerânio Martins e suas irmãs, ultimamente chegados a essa corte do Rio da Prata, onde, por espaço de muitos anos, tem exercido as profissões de mestre de piano e dança, tem a honra de oferecer os seus serviços ao respeitável público dessa cidade, na confiança de que os pais de família e todas as pessoas que o quiserem ocupar ficarão satisfeitas. Ensino toda a classe de danças, particularmente as modernas, a polca, como se dança nos salões da Europa, e a mazurka. E ele chama os alunos à sua residência na Praça da Constituição, número 20, Eu até separei aqui para vocês verem uma foto, provavelmente, aqui nessa época, de eu morar por aí, nosso Jerônimo Martins. Aqui, a Praça Tiradentes, hoje em dia, bem pertinho da Casa do Choro, que está para cá. Aqui é uma foto já posterior, que já tem inaugurada a estátua. E uma outra carta muito curiosa que eu encontrei no jornal, essa do ano de 1846. Essa eu vou ter que ler inteira, porque é sensacional. É de um leitor chamado, que ele se autointitula Priscos. Olha o depoimento dele. Sábado de Aleluia, houve grande função no mosteiro de São Bento. Dentro da igreja, no órgão que aí está para as músicas religiosas, tocaram-se áreas do barbeiro de Rocinho, em acompanhamento ao canto ao chão dos fracos. E por derradeiro, tocou-se a polca. Deslavamento como este, não há mistério de comentário, basta dizê-lo. O que se seguiu era de prever. Alguns azafamados, que saracoteiam a andar, a comer, a vestir-se e até a rezar, pregaram logo nos quadris as costas das mãos, penderam a cabeça para o ombro direito, envergaram os olhos e quase que as rezas rematavam e dançavam. Se o folgazão que desaporava no órgão, lhes não pregasse o gatásio de os deixar sem música. Senhores polquistas, dançantes e tocantes, aí estão os teatros para as sanfonas e os saracoteios da polca. Aí estão as praças e tendas para os bamboleios e deslavamentos. Mas deixem-nos as igrejas com o seu órgão para a gravidade das práticas religiosas, para o sagrado das orações. Deus dê juízo aos estonteados e prudência aos levianos. Esse é o comovente depoimento, a comovente carta ao jornal de Priscos, em 21 de abril de 1846. Isso dá, então, ideia do sucesso realmente que foi a polca. A gente já tem outros recortes aqui, anúncios. Aqui já tem o anúncio da polca brasileira em 1851. A polcomania, que no caso é o nome de uma música mesmo. Um anúncio da nossa polca Annen de Strauss, que a gente ouviu lá antes, no início da nossa aula, de 4 de março de 1858. Então, isso aí já dá para a gente perceber que a polca conquistou, ao menos, os cariocas na década de 1850. E o que vai acontecer com essa polca? Essa música que a gente ouviu que chegou da Europa, o que vai acontecer com ela quando ela começa a ganhar os sotaques brasileiros, quando ela começa a ser tocada pelos músicos brasileiros? Esse é o assunto da próxima aula. Aguarde aí que a próxima aula vai vir com uma análise de várias polcas, das primeiras que parecem mais com a matriz europeia, as últimas ao longo do século XIX, onde vai acontecer uma grande transformação. E é sobre essa transformação que a gente vai falar na próxima aula. Até já, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.